O emplacamento de motos teve uma alta de 21% em todo o país. É o melhor resultado dos últimos 13 anos. Mas o aumento nas vendas levanta, Lucas, uma preocupação. É cada vez maior o número de motociclistas mortos em acidentes de trânsito. O Marco Antônio sempre foi apaixonado por moto. Ele vendeu a dele depois de sofrer um acidente doméstico. Mas a vontade de voltar a pilotar tem falado mais alto. Estou fazendo uma cotação, busca de mercado. Ainda não tenho um modelo específico, mas estou dando uma olhada nas lojas e ver o que mais chama a atenção, o que está de melhor na praça. Mas não dá para ficar sem? Ah, não dá para ficar sem. A gente que gosta e curte, já estou sentindo falta. Nessa busca, ele veio até esta concessionária no centro de Curitiba. Por aqui, a procura está alta. Só nos primeiros três meses de 2024, foram mais de 1.700 motos vendidas na loja. 9,6% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. A gente expandiu muito a venda para quem faz entrega. As pessoas passaram a optar por trabalhar com isso. E até quem perdeu o emprego, bom, o que eu vou fazer? Ou vou fazer um Uber ou vou fazer uma entrega de motocicleta. Então, as famílias. Ah, antes eu tinha dois carros, hoje não. Eu faço a opção por um carro e uma moto. Por quê? Porque a moto é muito mais barata, a parcela da moto é mais barata, a manutenção da moto é mais barata, sem falar em gasolina. Essa alta tem sido registrada em todo o país. De acordo com a Abraciclo, no primeiro trimestre de 2024, o volume de emplacamentos foi o maior já registrado em 13 anos. Os licenciamentos totalizaram mais de 432 mil unidades. Esse aumento no número de motos nas cidades acende um alerta de preocupação em relação ao trânsito. Aqui no Paraná, no feriado de carnaval, os motociclistas corresponderam a metade das vítimas que morreram nos acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o estado. Porque o motoboy está com pressa sempre, muita correria. E o cliente também fica pressionando em cima, né? Então, acho que é isso também. Para esta especialista, uma preocupação que exige consciência também do consumidor. A cobrança por entregas que só um The Flash é capaz de fazer torna a vida deles cada vez mais arriscada. Há três anos, os motociclistas correspondem, em média, a 50% das indenizações para familiares de vítimas de acidentes fatais. Um em cada quatro motociclistas já sofreu algum acidente de trânsito. E esse número cresce a cada dia. Tomara que esses números, ao invés de continuarem crescendo, possam ir diminuindo aos poucos. E uma jovem diz...